Hey, bom! Pinsa, pinça, 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 pinça o siri na rocha Pinsa, pinça, porto do mar Eles me assustam A enguinha no escuro pisca e pisca, 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 pisca A enguinha no escuro pisca e pisca, porto do mar A baleia com sua boca abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A baleia com sua boca abre e fecha, porto do mar O tubarão faz turu-dú-dú, turu-dú-dú, turu-dú-dú O tubarão faz turu-dú-dú, porto do mar Oh, meu netinho! Vem aqui! Bebê tubarão, du-du-du-du-du-du-du Mamãe tubarão, du-du-du-du-du-du-du Papai tubarão, du-du-du-du-du-du-du-du Vovó! Sim! Vovó tubarão, du-du-du-du-du-du-du Vovó tubarão, du-du-du-du-du-du-du Vou caçar, du-du-du-du-du-du-du-du Vou caçar! Espera, espera! Hã? Titiá tubarão, du-du-du-du-du-du-du Tubarão, du-du-du-du-du-du-du-du-du Primos tubarões Vou caçar Foge! 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 São os e salvos! É o fim! Feliz, feliz! Triste, triste! Bravo, bravo! Surpreso, surpreso! Puxa vida! Se você está feliz, já pode rir! Se você está triste, vai chorar! Se está bravo, respire fundo! Se está surpreso, pode pular! Puxa vida! Foge! Foge! Assustado! Oh, não! Envergonhado! Oh, não! Se tem fome, a barriga vai rontar! Fome! Se tem medo, os olhos vai cobrir! Oh, não! Se está envergonhado, se disfarce! Se está com sono, pode bocejar! Fome! Tudu, tudu, tudu! Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Tudu, tubarão Tubarões? Oh, não, não! Dançarinos? Ah, sim, sim! Assustadores? Oh, não, não, não! Agitamos? Ah, sim, estamos sim! Foge, foge, turu-turu-turu Foge, turu-turu-turu Foge, turu-turu-turu Foge, foge! Ah, sim, salvos Papai, papai Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigado Vamos fugir, vamos fugir Mamãe, mamãe Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigada Vamos fugir, vamos fugir Ufa! Todos a salvo! Bebê tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Bebê! Mamãe! Papai! Vovó! Vovó! Somos a família tubarão Bebê tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Mamãe tubarão se maquiou Papai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar O vovó tubarão chorou Durudurudu Indo pra casa Bebê tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Pai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar O vovó tubarão chorou Durudurudu Indo pra casa Bebê tubarão Bebê tubarão 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 É uma marimba Mamãe tubarão 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 É um oboé Papai tubarão 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 É uma flauta É um trompete O vovó tubarão 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 É um contrabaixo Maestro Tubarão Tubarão Maestro Tubarão Tubarão Maestro Tubarão Tubarão Pianíssimo Crescendo Fortíssimo Prima Dora Orquestra 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 Vamos lá! A, B, C, T, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o A, B, C Agora quero ouvir você Eu já sei o A, B, C Agora quero ouvir você Quero ouvir você! Uau! Uau! Se inscreva no canal. 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 Doutor Bebê Tubarão, os peixinhos estão pulando na alga de novo. Dois peixinhos pulavam na alga. O peixinho caiu e bateu a cabeça. A mamãe ligou pro médico e ele disse. Nada de peixinhos pulando na alga. E dançar? Pode? Hum, dançar tudo bem. Aí sim! Mãe, dança com a gente! Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge O fim O fim O fim O fim O fim Oi gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong No Youtube